Um lorde dos elfos nobres teve uma filha chamada Lara, e ele atingiu ela para usar um arco muito forte. Depois que os pais delas morreram pelos piratas, ela busca vingança contra o conde Noctyreus, mas essa vingança teve que ficar para depois, porque os elfos negros estavam atacando, e então ela se juntou a Liphianar. Liphianar 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 L暇 Lédl L L A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para conseguir sua vingança e atacar os elfos negros A CIDADE NO BRASIL